Olá, pessoal, tudo bem? André Bona do Blog de Valor e mais um vídeo aqui no meu canal sobre finanças e investimentos pra você. Antes de entrar no assunto de hoje, eu quero te lembrar a se inscrever no canal, clicando aqui embaixo, em algum lugar que vai ter pra você se inscrever aqui, ou clicando no sininho, que é onde você marca pra receber as notificações a cada novo vídeo que eu postar, beleza? Bom, no vídeo de hoje eu resolvi mexer num tema polêmico, tá? Então, hoje eu vou falar o seguinte, assessoria de investimentos da corretora, isso é realmente confiável? Então, o principal argumento que as corretoras sempre utilizaram para que os clientes saíssem dos investimentos nos bancos para passar a investir com as corretoras sempre foi o seguinte, primeiro, os gerentes de banco só querem vender produtos, né? Eles não são só amigos, eles são vendedores de produto. Segundo, que os gerentes de banco têm metas pra bater, não é isso? Você sempre já ouviu isso várias vezes. E terceiro, que os gerentes de banco são empregados dos bancos e não amigos do cliente, então eles precisam atingir os resultados que o banco quer. Só que é o seguinte, esse argumento realmente é verdadeiro e tudo bem. Só que ninguém fala que o assessor de investimentos que é funcionário de uma corretora também tem essa mesma situação. Então, um assessor de investimentos que é funcionário de uma corretora, ele também só te liga pra vender produto. A conversa de passar informação é uma balela, é só pra justificar pra poder te fazer uma oferta e captar mais dinheiro ou vender um produto. Ele também tem metas pra bater. Um assessor de investimentos que é funcionário de uma corretora também tem metas pra bater. Eles são empregados nas corretoras assim como o gerente é do banco. E ele também não é o seu amigo, ele é o funcionário da corretora. Então, o problema que as corretoras adoram alardear que o banco possui e que a corretora alega na hora que ela quer fazer a imagem dela, ela tem exatamente igual, mas ninguém para pra pensar nisso. Então, eu considero que você deve ter a mesma preocupação quando você tem uma assessoria direta de um funcionário de uma corretora e de um gerente de um banco, porque a relação é rigorosamente igual. E qual é a vantagem de investir, então, na corretora? A vantagem de investir numa corretora com relação a um banco é que a plataforma da corretora é aberta, ou seja, ela tem investimentos de vários bancos num único lugar. Mas os assessores que são empregados da corretora possuem exatamente o mesmo conflito de interesse que o funcionário de um banco. E como que você faz pra sair desse dilema, então? Primeiro, eu acho que você tem que ter clareza cristalina de que você é o único responsável por todas as suas decisões. Definitivamente, não confie em assessoria de banco ou de corretora, porque isso não existe. É só argumento pra vender produtos, que é o que ambos querem, é vender produto. Isso não tem como negar. Então, não adianta você achar que saiu da roubada do banco e cair numa roubada igual na corretora. Então, você precisa saber também que a corretora, que também existem vários investidores que investiram por corretora e já tomaram prejuízo ou compraram produtos inadequados apenas porque, teoricamente, seriam mais rentáveis. Pra quem? Pra ele? Sim. Mas pra corretora? Esse era o ponto. Então, uma outra coisa que você tem que entender também é o seguinte. que a melhor forma de você usar uma corretora é entender que ela é uma plataforma. É uma plataforma digital que tem investimentos de várias instituições em um local só e você vai lá e consulta e toma a sua decisão. Use, eventualmente, só aqueles profissionais, assessores de corretora pra tirar suas dúvidas pontuais. Mas não espere nada diferente de um assessor de investimento que é empregado de uma corretora com relação ao dinheiro do banco. Inclusive, eu acho até pior a situação, porque, na verdade, no banco você sabe que o gerente tá lá, ele faz aquele trabalho e aquilo é o trabalho dele, não tem nada de errado no trabalho dele. Ele não é um consultor. E na corretora, a ideia que é passada pra você é que esse cara, na verdade, ele é um consultor que vai te dar uma assessoria independente. Só que isso é balela. Não é verdade. Porque o assessor empregado da corretora também tem metas estipuladas pela corretora de venda de produtos. Então, aí você vai falar, Pô, André, mas agora você me colocou na sinuca. Então, como é que eu faço pra obter uma orientação independente, então? Vamos lá, soluções pra isso. Opção 1 que você tem. Contratar um consultor financeiro que não seja remunerado pela corretora, mas sim por você diretamente. Você vai pagar o cara. Assim, ele vai te sugerir aquilo que vai ser adequado pra você de maneira independente. E você vai dizer, eu invisto ou no meu banco, ou na corretora A, ou na B, ou na C, e isso não é problema dele. Aí você pode pensar, Pô, mas isso é caro pra mim. Tudo bem, beleza. Uma outra alternativa que você tem é usar uma assessoria de investimentos externa. Mas tem que ter cuidado aqui, tá? Como assim uma empresa de assessoria externa? As empresas de assessoria externa, elas possuem a autonomia interna pra estabelecer a forma como vão atender seus clientes e a corretora não tem autonomia pra chegar lá e definir o que ela vai fazer, nem obrigar ninguém a participar de oferta de produto. Isso ela não pode fazer. Na verdade, por regulamentação do mercado financeiro, as empresas de assessoria, elas só podem ter contrato com uma única corretora. E é por isso que as empresas de assessoria acabam vinculadas a apenas uma delas. É só por esse motivo. Porque eu posso afirmar pra vocês, categoricamente, que seria muito melhor, pras próprias empresas de assessoria, que elas pudessem ter contrato com várias corretoras ao mesmo tempo e atender clientes em todas elas. Mas o mercado financeiro tem os seus motivos lá, né? Que particularmente eu não sei nem quais são nesse caso, ou que eu acho muito frágil. Mas a figura da assessoria externa é um caminho interessante, muito mais interessante do que você receber a assessoria da própria corretora. Mas aí também não é tudo uma maravilha não, tá? Porque você tem que ter muito cuidado com essa possibilidade de assessoria externa. Porque a remuneração das empresas de assessoria também é por comissão. Então existem diferentes empresas de assessoria que trabalham de formas diferentes. Cada empresa tem a sua forma de trabalho. Então você precisa ter cuidado. Porque existem, sim, também, aquelas empresas de assessoria que fazem exatamente igual aos assessores que são empregados de corretora, que é aquela oferta de produtos que estão em campanha de vendas e geram maiores comissões pra eles próprios, em detrimento daquilo que verdadeiramente é melhor pra você que é um investidor. Então uma forma de você medir isso é o seguinte. Eu, por exemplo, eu tenho os dois pés atrás com aquelas empresas de assessoria que ficam ligando pra cliente pra dar informação. Dar informação. Na verdade, isso nada mais é do que uma ligação de venda que o cara vai te preparando ali pra poder depois te oferecer um produto. Então eu prefiro, eu, na minha opinião, prefiro e confio mais diretamente naquelas empresas de assessoria que têm um atendimento passivo. Ou seja, aquelas que esclarecem as dúvidas dos investidores e fazem as sugestões apenas quando o investidor vai lá e provoca um contato. Então, tipo assim, eu acho que aí você tem uma possibilidade de trabalhar dentro dos interesses do investidor muito maior, porque você não fica ligando, você espera, ele tem a demanda e aí você responde a demanda conforme a necessidade dele. Então empresas de assessoria externa às corretoras podem ser uma boa ideia, mas você precisa ficar muito atento e cético também com relação às coisas que serão ofertadas a você. Porque senão vai ser a mesma coisa. Você vai sair da cilada do banco pra cair na cilada da corretora e pra cair na cilada de uma assessoria de investimentos externa que é focada somente em ganhar comissão. Beleza. Que outra alternativa eu tenho então, André? A principal, a educação financeira. Você precisa aprender sobre investimentos pra se tornar 100% autônomo na sua tomada de decisão. Essa é a melhor forma. Além disso, por mais que um consultor ou uma empresa de assessoria independente que trabalha focada no interesse de cliente, não aquelas outras que só querem a comissão, possam te ajudar, você não pode se tornar dependente deles. A educação financeira é o único caminho que pode verdadeiramente libertar de qualquer tipo de dependência. Aí você pode até falar assim, André, mas pô, mas dá muito trabalho isso aí. O mercado é muito complexo. Não é. Eu digo pra você, o mercado não é. O mercado é simples. O que é complexo é que o próprio mercado se faz de complexo pra te gerar um monte de dúvida e você sentir uma necessidade que nem existe. E aí inventa um monte de produto complicado, como se fossem soluções mágicas. Eu digo pra você com toda certeza. Aprendendo meia dúzia de coisa, você consegue realmente investir bem e pra vida toda, sem depender de ninguém, sem criar uma dependência. Então, concluindo isso aí, primeiro, não saia da roubada do banco pra entrar na roubada da corretora. Acessor empregado de corretora tem metas pra bater exatamente igual ao gerente do banco e vai entrar nessas ofertas de produtos que a corretora faz pra aumentar a rentabilidade dela. Não existe assessoria direta numa corretora. Isso é impossível de existir por essência. Outra possibilidade, você pode contratar um consultor externo que você vai pagar pra ele e ele vai atender seus objetivos, não importa onde você vai investir. Outra possibilidade, você pode contar com a empresa de assessoria externa, a corretora, mas lembrando, tenha muito cuidado pra avaliar o tipo de comportamento que a empresa e seus assessores possuem. Não saia da roubada do banco pra roubada da corretora e pra roubada de uma empresa de assessoria que não é focada no seu interesse. E, fechando, de novo, a educação financeira é a coisa que vai te libertar completamente de todo esse dilema. Então, antes de terminar esse vídeo, eu quero prestar um esclarecimento aqui porque você pode ficar com essa dúvida na cabeça e eu não quero que você fique com essa dúvida aqui de forma nenhuma com relação ao meu trabalho de educação financeira. Quem já acompanha o meu canal sabe que eu tenho uma empresa de assessoria de investimentos que é apoiadora do canal. Porém, eu quero que você saiba também o seguinte, a condição que eu imponho pra qualquer parceria relativa ao meu canal e ao Blog de Valor é a seguinte, o parceiro precisa ter a mesma filosofia que eu tenho, que eu entendo que seja mais adequada. Se não tiver, não existe parceria. E, segundo, que eu exijo de todos os parceiros que contratualmente fique explícito que nenhuma empresa que venha a ser apoiadora do Blog de Valor e do meu canal vai ter qualquer tipo de interferência no processo de criação de qualquer conteúdo. A minha independência na criação de conteúdo nunca será violada e é por isso, inclusive, que eu já recusei um monte de oferta de patrocinador. Então, em respeito a você, eu achei importante ser transparente nisso para que você não ficasse em dúvida com relação ao meu interesse na hora de te dar informação sobre esse vídeo especificamente. Beleza? Então, era isso que eu queria passar para você hoje. Não se esqueça de se inscrever no canal, entrar no blog de valor.com.br e cadastrar o seu e-mail para receber sempre as minhas dicas de investimento. Um grande abraço. Tchau, tchau. Tchau, tchau.